O mau humor francês Você quer aprender a entrar no clima francês do mau humor? Então aprenda essas expressões que vão ser muito úteis Bom, o famoso oh la la Dependendo de como você usar, ele pode expressar um mau humor ou uma irritação Por exemplo, quando eu falo Então tem que deixar bastante ar sair da sua garganta Tanto que ele pode virar um Então oh la la ou oh la la São expressões que vão te ajudar a expressar o seu mau humor ou a sua irritação com diversas situações O ato de fazer isso, a gente pode chamar de ralé Agora Elisa, me responde Será que os franceses são mesmo tão mal-humorados? Eu diria que é uma diferença cultural Na França as pessoas tem o hábito de expressar a sua irritação De expressar o seu mau humor O que aqui no Brasil é mal visto Então se um francês fizer isso com você Não é que ele está sendo mal-educado com você Mas é um hábito cultural Você pode gostar dele ou não Mas eu confesso que na hora que você está mal-humorado Poder falar Olha lá É uma coisa que alivia um pouco o mau humor Agora, existem algumas palavrinhas mágicas Que podem solucionar esse mau humor e fazê-lo desaparecer Que são as palavras Então inclua essas palavras no seu vocabulário Para ver os franceses sorrirem e se abrirem de novo a você Bom, você já percebeu que fazer realmente um mergulho na língua e na cultura francesa É o que vai te fazer ir além do seu aprendizado Agora, se você quer ir ainda mais fundo Não perca a chance Porque as inscrições para o curso completo de francês online na VEC Elisa Estão abertas É só você achar o link aqui na descrição desse vídeo Merci beaucoup E à la prochaine E à la próxima